Quando olho para os céus Contemplo as obras de tuas mãos Me pergunto quem sou eu Pra que lembres tu de mim Mas por teu Filho amado Fizeste-me assentar em lugares altos Mas por teu Filho amado Fizeste-me assentar em lugares altos Quem sou eu, Senhor Pra que lembres tu de mim Tua glória e esplendor Se revelam em tua criação Sou um pobre pecador Por que lembras tu de mim Mas por teu Filho amado Fizeste-me assentar em lugares altos Mas por teu Filho amados Fizeste-me assentar em lugares altos Quem sou eu, Senhor Quem sou eu, Senhor Quem sou eu, Senhor Mas por teu Filho amados Mas por teu Filho amado Fizeste-me assentar em lugares altos Mas por teu Filho amados Mas por teu Filho amados Mas por teu Filho amados Quem sou eu, Senhor Quem sou eu, Senhor Fizeste-me assentar em lugares altos